Tá ok meninas, eu sei que vocês deram falta de mim, perceberam que eu sumi do canal, mas é porque eu estava com uma pressa enorme, porque terminando as provas da faculdade, grandes encomendas, não tinha como estar gravando, mas eu também não poderia enviar essa encomenda sem mostrar pra vocês e dizer que estamos caminhando pra 800 cartelas prontas na Maratona 1000, no caso a quarta temporada 1000, né? Quarta temporada da Maratona 1000. Então olha só gente, cada negocinho desse tem 100, é assim que eu faço pra me organizar na hora da contagem, tá certo que eu tenho uma excelente guardadora, que é a Estela, me ajuda a beça, né Estela? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos modelos, mas esse vídeo também é pra dar dica, porque assim que eu fiz o vídeo último, alguém mandou uma mensagem pra mim pedindo pra eu ensinar a passar base. Olha a mão. Então eu vou ensinar pra vocês a passar base e dando continuidade ao vídeo. Aí tá gente, eu não vou ficar aqui o vídeo inteiro passando base, né? Mas eu vou dar dica, como por exemplo, eu uso aqui esse medidor. Isso aqui é um guia que eu pedi pra Estela fazer pra mim. Eu não faço esse modelo aqui, a não ser que me encomendem. E quando me encomenda, eu tento realmente passar de um cartão. Eu acho muito mais fácil no cartão, muito mais barato no cartão, muito mais prático e tudo. Até na hora de colocar a tag. Parece assim, paguei minha língua. Acabei de explicar pra vocês porque eu não uso isso. E aí recebi essa grande encomenda, tenho que fazer, né? Então, olha só. Medindo o espaço mais ou menos aqui, a contagem, eu acredito que seja 1, 2, 3,5 por 9, tá? Aí são 3, porque... Como é que eu posso falar? Não é 9, porque se isso aqui é 30 por 20, 3 vezes 7, 21, então isso aqui é mais ou menos 7, tá vendo? 7, 7, são 14, aí sobra um pedacinho com 6, né? Então, é mais ou menos 3 por 7, 3,5 por 7, por aí, tá? Vocês devem ter uma medida melhor do que a minha, porque tem gente que trabalha com... Como é que se fala? Com uma folha atrás já, com os desenhos, tudo pronto pra poder fazer. Aí corta tudo num tamanho certinho, grampeia, vai fazendo cartão por cartão. Eu faço assim. Ô, gente, eu uso aqui uma base fosca. Então, conforme eu vou passando, ó, eu vou medindo mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois eu vou ali na lateral, eu peço pra Estela fazer pra mim isso, tá? 2, ó, vou seguir no mesmo sentido. 5, fica 1, 2, 3, 4, 5. São desenhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Depois que seca, sendo a base fosca, aí passa em tudo, né? Tem um aqui passado, vou mostrar pra vocês. Depois que seca, sendo a base fosca, ó, fica mais fácil de eu ver a mancha onde eu tenho que desenhar. Sendo a base incolor, fica mais difícil, a base fosca não. Aqui é o modelinho que eu tô fazendo, já que eu comecei, eu tenho uma amiga que gosta de comprar desse jeito, eu vou fazer uma mistura. E vou levar lá pra ela. Aí eu quero mostrar pra vocês como eu faço, ó. Aqui tem a pimentinha. Tão vendo? A pimentinha eu fiz cartela inteira. Mas às vezes, gente, eu corto. Ó, esse aqui, ó, eu tô fazendo cortadinho, porque fica mais fácil pra fazer certos detalhes. Às vezes a tinta acaba, eu pego, recorto e faço outro tipo de desenho. Tem um modelinho aqui, tchutchuquinho, que eu vou mandar de brinde. Eu sempre gosto de dar brinde. Então, esse modelo aqui eu fiz, eu vou mandar de brinde pra cliente que comprou, tá? Eu sempre mando a mais, tá? Eu sempre mando um pouco a mais, não custa nada. Deixa eu tirar aqui pra vocês, pra vocês poderem observar esse desenho. Eu acho, assim, que por mais que eu tenha talento, eu tenho muitas amigas adesivistas, né? Tem saio de adesivo de unha, olho os desenhos delas e fico, assim, me sentindo um nada, um ninguém. É assim, gente, porque é aquilo, né? Eu faço produção de adesivo de unha e procuro fazer alguma coisa mais prática possível. Então, o que eu fiz aqui? Eu misturei dois desenhos em um, né? O botãozinho... Ai, meu Deus, vou botar aqui, ó, o botãozinho e a listrinha que as pessoas costumam botar do lado. Eu botei aqui, né? São adesivos baratos, a gente tem que vender barato, porque a gente precisa viver, né? Eu falo assim, eu odeio sobreviver, eu gosto de viver. Então, às vezes, aquele dia em que você não tava contando como essa encomenda veio, caraca, pá, é um dinheiro que você vai lá, compra aquilo que tu tá precisando, tá ótimo. Então, nada de chorar preço, agradecer a Deus pelo dom que a gente tem. E eu não sei se vocês perceberam aqui, ó, eu fiz vários desenhos. Eu fiz assim e depois eu fiz aqui, ó, assim. Vou fazendo de acordo com o espírito, né? Entenderam? Então, nossa, esse modelo aqui tá ótimo. Ideia pra vocês fazerem lilás. Faz muito rápido, usa a caneta de contorno. Fazer lilás, fazer rosa, fazer amarelo, fazer azul claro. E ele faz muito rápido e vai vender rápido, porque tá na moda, tá na mão da cliente. Quem quer comprar, olha, olha. Quer comprar, na verdade, né, pessoal? Olha lá no YouTube, olha lá no Facebook. Quer comprar? Aí você faz, porque tu tem certeza que tu vai vender. Não lembro mais o que eu ia fazer aqui no vídeo. Eu acho que já fiz tudo, tá? Eu quero mandar um recado pra minha amiga Maria, que eu disse pra ela que eu atrasei a entrega dela. Mas porque eu tava presa nessas encomendas aí que eu vou mandar. Ó, todo mundo se inscrevendo no canal e me procurando lá no Instagram. Só jogar Adriana Matias com TH que vocês me acham. Então, eu vou falar pra Maria. Maria, olha a bagunça aqui da minha mesa. Olha muito não, senão tu morre. E olha aqui os adesivos miudinhos que eu tô fazendo pra você. Entendeu? Tô fazendo, queria terminar hoje pra enviar hoje, mas não deu. Ó, tá aqui. Esses aqui não são seus não, porque estão muito grandes. Mas esses aqui eu consegui fazer miudinho. E uma dica pra quem não consegue fazer adesivo miudinho tipo eu. Diminui o tamanho do pincel e faz rosas. Então, Maria, eu fiz bastante rosas pra você. E vou fazer esse modelo aqui também, ó. Que eu pensei, miudinho? Nossa, isso aí tá ótimo pra mandar pra ela. Então, gente, sem mais. Tô me despedindo. Vou botar aqui no meu apoio. Vou encerrar com esse modelo aqui. Ah, tá. E falar que essa semana eu tô com promoção nas pedrarias, tá? O kit de 60 reais, que são 35 saquinhos, ele tá indo com 40 saquinhos. É até acabar o estoque. Então, tem olho de gato, tem pérola 3 milímetros, tem 4 cores de margarida, tá bom? Então, pra quem comprar essa semana, kit de pedrarias, tá? De 35 saquinhos. Kit pedrarias iniciantes, né? Vai levar 5 saquinhos a mais. Olha que beleza. Tá no estoque, eu mando pra vocês, tá bom? Beijos. Ah, tá. E tem quem queira comprar só o caviar. Então, tem só o caviar pra tá vendendo, é só me procurar. Vamos colocar essas pedras pra fora pra renovar o estoque pra mês que vem, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, semana.